Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thelana Duarte e está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês, que são dicas que vocês me pedem há um tempinho assim E eu resolvi trazer esse vídeo finalmente pra vocês, dando dicas para youtubers que querem começar Ou youtubers que já começaram e querem algumas dicas pra aprimorar mais o seu conteúdo Então vai ser basicamente isso que vai acontecer no vídeo de hoje Então agora é a partir de começar Eu tentei anotar algumas dicas aqui na minha agenda pra vocês Eu anotei 10 dicas aqui que eu quero comentar com vocês Eu quero trazer alguns vídeos ainda pra vocês Tem vários tipos de vídeos, né, que... vários tipos de conteúdo de pessoas diferentes E nesse conteúdo aqui eu vou comentar sobre a versão de canal gamer Pra quem quer começar um canal gamer e pra quem já tem um canal gamer Pra vocês aprimorarem, são dicas que eu utilizo nos meus vídeos Claro que eu não tenho um conteúdo perfeito ainda Mas eu quero dar algumas dicas pra vocês sobre esse mundo gamer aqui no YouTube, tá bom, gente? Então é isso Ah, e outra coisa que eu vou dar que vai ser a décima dica Não vai ser uma dica, vai ser uma coisa que eu vou comentar Que uma de vocês me perguntaram Pediram, na verdade, pra me dar algumas dicas de como crescer no YouTube, né? Eu cresci no YouTube de uma hora pra outra E eu quero comentar isso, eu vou comentar isso no final do vídeo Não vai ser mais uma dica, assim, um comentário que eu quero fazer Tá, gente? Então é isso Eu vou começar agora a dar algumas dicas Vou comentar, vou tentar explicar o máximo que eu conseguir pra vocês Primeira coisa que a gente vai comentar A gente vai comentar sobre temas Como assim temas, Tawana? Estou falando sobre temas de vídeo Basicamente o conteúdo que você vai trazer para o seu canal Eu comecei a entrar nesse mundo de games ano passado, em 2020 Eu não lembro uma data certa Eu acho que o primeiro game que eu trouxe aqui no canal foi de Free Fire Free Fire, sei lá como que fala Eu acho que foi isso Foi o primeiro game que eu trouxe aqui Eu não sei se eu tive errada a produção aí Corrige pra mim, tá? A produção que sou eu do futuro e aviso É, temas assim Vou começar primeiro com a pessoa que vai criar um canal Que quer criar um canal Bom, você primeiro tem que decidir o coisa que você gosta O tema que você quer fazer para esse canal Eu sou mais conhecida aqui para a maioria de vocês Pelo Avaquim Então eu vou supor o Avaquim Mas não precisa ser necessariamente o Avaquim que você vai gravar O Avaquim Life é um jogo virtual Não vou falar muito sobre Avaquim Life Porque não é um vídeo de Avaquim Life Mas é supondo que eu vou criar um canal E eu só vou gravar vídeos de Avaquim Life O tema do meu canal é sobre Avaquim Life Então eu quero deixar bem suposto assim Para as pessoas me encontrarem mais fáceis Para as pessoas receberem mais meu conteúdo Quando elas procurarem Tipo, o meu conteúdo Elas vão estar Eu vou estar lá no meio Como assim, Tawana? Eu vou gravar um vídeo de Avaquim Life Criando a conta Na minha opinião, gente Eu tenho Eu jogo Avaquim Life Quem lembra que a época que a barrinha de Spay Que a gente precisa completar para passar de nível Eu era da época que ela era redonda, gente Sim, agora ela é assim E eu jogo Avaquim Life e já tenho uma certa experiência no jogo Então, isso é uma dica para vocês também Antes de você trazer um jogo para o seu canal Tente estudar mais sobre ele Para o vídeo não ficar tão chato, gente Porque assim, não sei se vocês gostam De ver pessoas que nunca jogaram Avaquim Life Eu prefiro ter uma certa experiência no jogo Para mim não passar tanto tempo assim Fica muito chato Tipo, ver a pessoa Aprendendo ainda os controles Chato assim Tipo, quando a pessoa Principalmente iniciantes assim Que eu vejo Que não sabe Que não tem aquela Sabe, não tem aquele Não sei a palavra certa Mas não sabe editar Não é saber editar Que não edita os vídeos E não corta as partes e tals E fica a parte dela tentando aprender E o vídeo fica tão longo Tipo, um vídeo longo Sem conteúdo nenhum Sem diversão Sem, sabe? Eu não sei se vocês me entenderam Mas Tenha um tema certo, tá gente? Para o vídeo Tanto para o vídeo Tanto para o canal Mas eu vou focar no vídeo Eu estou fazendo esse vídeo Eu tenho começo, meio e final Que são necessariamente Um vídeo dando dicas Então O vídeo inteiro tem que ser o que? Dando dicas Eu não posso no meio do vídeo Do nada Mostrar Começar a mostrar meu quarto Porque não faz sentido Algum com o meu conteúdo Então seja objetivo De Evac Life Eu começo Quando você está jogando um jogo Aleatoriamente Sem ter um conteúdo pronto Beleza Você grava Se você não achar O famoso Clickbait Assim para o vídeo Que eu gosto de utilizar Esse clickbait De uma maneira Que ele não fica Tão falso assim Que agora É a segunda dica Que vamos para a dica Clickbaits O clickbait do seu vídeo Tem que ser Correspondente Ao título Título e capa Do seu vídeo Eles tem que ter O mesmo clickbait Sobre o mesmo tema De vídeo Este vídeo Este vídeo aqui Tem um título Semelhante a capa A capa Diz a mesma coisa Que o título E o título Diz a mesma coisa Que a capa Então se a pessoa Vai reparar isso Se a pessoa Ver que as duas Estão certas Então quer dizer Que esse vídeo Esse vídeo está certo A pessoa vai entrar No seu vídeo Por quê? Porque a pessoa Sabe que está certo Assim, tá? O que significa Saber que está certo Significa que A pessoa vai olhar Para o seu conteúdo E se interessar O conteúdo a ela E se for o conteúdo Que ela estava procurando Ela vai entrar No seu vídeo Significa que A capa Tem que dizer Tudo o que está No vídeo Assim a pessoa Vai olhar E se tiver Aquilo que ela quer saber Ela vai entrar No seu vídeo Tanto no título No título Você tem que ser O mais específico Possível Tem que dizer Em uma frase Pequena No seu título O vídeo inteiro Entendeu? Tente resumir No título O que você disse No vídeo inteiro Tipo Dando dicas Para iniciantes Versão Canal de jogos Eu resumi O vídeo inteirinho E na minha capa Tem o quê? Todas as dicas Que eu dei no vídeo Então eu resumi Todo o meu vídeo Na capa E no título Entendeu? Basicamente isso Eu gosto de usar O clickbait Como uma forma De trazer pessoas Não uma forma De retrair a pessoa De mentir para a pessoa Eu prefiro ser verdadeira Com as pessoas Que me assistem Então eu não vou mentir No título E na capa Sobre uma coisa Que não acontece No meu vídeo Entendeu? Então procurem ser verdadeiros Assim, tá gente? O clickbait Serve para trair pessoas Para o seu vídeo Mas eu segui Algumas pessoas Que usavam muito Esse trend Clickbait Assim É clickbait falso Tá gente? Clickbait Que não acontece No vídeo Vários youtubers Usam E dá certo Mas eu prefiro Não utilizar Eu uso o clickbait Só que eu uso O clickbait É de uma forma Certa Tipo de uma forma Certa assim Que está correspondente Ao meu vídeo Tá gente? Isso tem relação Ao tema Por quê? Porque o tema Corresponde Para o seu canal O meu canal É um canal De tudo um pouco Então eu prefiro Deixar O tema do meu canal Com a minha cara Porque as coisas Que eu trago São coisas que eu gosto Coisas que eu acho Que vocês vão gostar O público Que me segue Eu quero que a pessoa Que me segue Goste do jeito Que eu sou Das coisas que eu trago Tipo o diário De tal Isso daqui É tipo um blog Meu Um diário meu Então O tema do meu canal É tipo o meu Tipo o meu estilo Que eu compartilho Com vocês As coisas que eu compartilho Com vocês E isso vai a mesma coisa Para os seus vídeos O tema do seu canal Corresponde ao tema Dos seus vídeos Caso você queira mudar Você pode mudar Claro que você pode Você não precisa trazer Exatamente O tema Que você escolhe Você pode fazer Igual eu E trazer de tudo um pouco Não se comprometa A trazer uma coisa só Ou coisas específicas Assim Que tipo Uma hora pesa Uma hora acaba Aquele tipo de conteúdo Então sempre inove O seu canal Como eu vou dizer Mais pra frente Neste vídeo Sempre esteja inovando Traga sempre O que você goste As coisas que vocês querem O que você quer Caso o seu público Pede alguma coisa E você goste Traga Sabe Seja você Independente de tudo No seu canal Não importa o tema Do seu canal Seja sempre você Traga sempre O que você gosta A palavra tema Tem vários significados E eu estou tentando Explicar ao máximo Pra vocês E agora vamos Para o webcam O webcam É aquele negocinho Que fica assim Nos cantinhos Dos vídeos É necessariamente A gente vê isso Mais em canais De youtubers Que tem pc Que tem todo Aquele equipamento Mas não necessariamente Só eles podem ter Não Você também pode ter De uma maneira certa Tipo De uma maneira Que fica bem legal Pro seu vídeo Que eu uso assim E me perguntaram também Que é como eu faço Eu Pra fazer isso Você precisa de dois celulares Eu faço isso Eu tenho dois celulares Um celular Você apenas joga E no outro celular Você apenas grava Seu rostinho E depois isso Vai pra técnica Na técnica De edição Que vai ser a próxima coisa Que eu vou comentar Com vocês Mas calma aí Que a gente já chega lá Tá Tem uma maneira Que é mais fácil Que é aquela webcam Que a gente usa Com gravador de tela Já ouviu falar Que fica o gravador de tela E tal E tem um webcam lá Eu não recomendo Vocês utilizarem aquilo Porque eu acho Que fica muito ruim Porque Ó Eu tô jogando aqui E meu dedo Fica passando na tela Fica passando Na webcam E tipo Se acontece isso Eu acho que É melhor você não ter Webcam Como assim Porque se o dedo Fica passando na tela E fica ruim Porque a pessoa Quer olhar pra você E quer Tipo Olhar pro jogo Não tem como você pedir Pra pessoa só olhar pro jogo Porque Na tela Você também tá na tela E a pessoa tá olhando Pra tela inteira Então a pessoa tá reparando Em tudo Então é melhor Se for fazer assim Não faça Mas se você quiser fazer Você gosta E assim Ou você já tem uma técnica Assim Usa É tipo do gosto Mas eu acho Eu não gosto tanto assim Mas tem vários tipos de gosto Então eu prefiro utilizar Da maneira que eu vou explicar Agora pra vocês Que é a maneira que eu utilizo Lembrando que eu já disse Mas vou repetir aqui Quem quiser usar Usa Eu não gosto assim Eu gosto assim Eu acho bem legal Os aplicativos Terem essa opção Mas eu só não gosto Quando o dedo da pessoa Passa na tela Assim Porque quando se joga Com o celular E grava webcam Com o mesmo celular A câmera O dedo começa passando Na câmera Isso sempre acontece Mas eu acho bem legal sim Eu só não gosto Da parte que o dedo Passa na câmera Mas não é opção da pessoa Né gente É opção Que a pessoa tem Naquela condição Que tipo Não tem condição De pagar Ou não tem outro celular Pra gravar Então isso É uma coisa bem específica Mas eu acho bem legal sim Continuem Tá gravando isso Porque Fazendo isso Porque isso pode marcar Muito sua história No YouTube É Porque quando você tiver lá Um PC e tudo mais Você vai olhar pra trás E falar Nossa Eu lembro de quando Eu gravava Com um celular só Fazia tudo com um celular só Meu dedo passava na tela Tipo isso É Sério É Pela história vale tudo Né gente Pelo Aí Só Façam Se vocês quiserem Façam Se vocês quiserem Precisa de dois celulares E uma técnica de edição Eu vou explicar pra vocês isso É Com dois celulares Como eu disse Um grava a tela E outro grava o jogo Os dois celulares Tem que estar É Não precisa estar Tipo Logado um no outro Precisa disso não Você grava normalmente Beleza Beleza E um aplicativo Que eu recomendo pra vocês É o KineMaster Mas Tauana O KineMaster É pago É Pra tirar É A marca d'água Calma Tem vários tipos de mod De KineMaster Tanto KineMaster Tumblr E tem outro KineMaster Que eu não lembro o nome Tem Mods Mods Assim De KineMaster O KineMaster Tumblr É o que eu uso É muito bom Ele Você consegue abaixar ele pelo Google Lá Tem vários vídeos aqui no YouTube Explicando como se baixa O KineMaster Tumblr Então Abaixo do KineMaster Tumblr Ele não tem Marca d'água E ele é a mesma coisa Que o KineMaster Normal Só que sem marca d'água E também é a mesma coisa Pra mexer e tudo mais E Não tem Marca d'água Então O seu vídeo vai ficar normal Vai ficar muito bom Então utiliza ele E vai ficar com a telinha lá E a telinha Eu recomendo vocês deixarem Médio Assim Não tão grande Não tão pequeno Que dê pra dissociar O seu rosto E o jogo A mesma coisa Entendeu Que dê pra ficar bom Assim Não fica tão Se o seu rosto Ficar muito grande Vai aparecer pouco jogo Então tá errado Se o seu rosto Ficar muito pequenininho Vai ficar errado Do mesmo jeito Então deixa médio Médio Entendeu Que apareça você Bom Fica bom Aparecendo você E fica bom Aparecendo o jogo Tá bom Então usem isso Como a dica De webcam Vamos voltar agora Sobre títulos e capas Que eu tinha comentado Pra vocês Eu vou comentar novamente Pra seu vídeo Eu acho que Ficar mais engajada Assim Pras pessoas entrarem Tipo a pessoa Que tá procurando Aquele tema Entrar no seu vídeo Tenta dizer o máximo O que você faz Se tá fazendo no vídeo Vou supor Usando este vídeo Dicas para iniciantes Versão gamer O que significa isso Que eu vou dar dicas Pra pessoas iniciantes Pessoas que querem Tanto criar um canal Como Pessoas que querem dicas Pra aprimorar mais O canal Pra seu canal Ficar melhor E O versão gamer Significa o que? Que eu vou dar dicas Para canal gamers Canal de jogos Entendeu? Então a pessoa Já vai entender isso Entendeu? Então o título Vai estar explícito E Correspondente Se a pessoa Tá procurando aquilo A pessoa vai entrar No seu vídeo Entendeu? Eu não vou colocar aqui Dicas Dicas do que? Que dicas eu estou dando? Eu tô dando dicas do que? Se eu colocar só dicas A pessoa não vai entender Que dicas é Que você está dando Então tente deixar explícito O que você está fazendo No vídeo O que você quer retratar No vídeo Ah E as capas Tenta fazer uma capa Que diga a mesma coisa Do título O que você está fazendo Pode dar até spoilers Do vídeo Tipo Trechinhos do vídeo Fica top, tá gente? Deixa explícito Realmente o que você está fazendo E outra dica quebrou É tipo Colocar assim Pedaços do vídeo Que a pessoa vai ver O que você está fazendo Então talvez aquilo Interessa a pessoa Entendeu? Então tem que deixar Mais explícito Possível O que você está fazendo No vídeo Tenta fazer um vídeo Tenta fazer um vídeo Tenta fazer um vídeo